Música A fazenda tem 210 hectares, plantados de café, 25 a 30% ou são reserva ou a gente está reflorestando. A variedade é arábica e a gente tem alguns cultivares por escolhidos de acordo com a produtividade, resistência a doenças e qualidade de bebida. O meu pai comprou uma fazenda numa área de café, começou a plantar café. O Paulo estava vendo isso no fundo que ele trabalhava e a gente começou a olhar como uma opção de negócio para nós dois. Você não sabe ou se você está entrando em um negócio novo, a primeira coisa a fazer é buscar quem são os especialistas naquele negócio e buscar as melhores pessoas para trazer conhecimento. E foi o que a gente foi fazer. Como background ajudou, acho que tem muita coisa que a gente faz hoje que a gente faz diferente do que é feito. Então acho que isso aí leva a gente a fazer algumas escolhas um pouco diferentes que são consideradas exóticas. Terreiro suspenso foi um negócio que deu certo. Até a escolha do IAC foi uma escolha que no terreiro suspenso deu muito certo. A gente falou, pô, esse negócio de jogar, ter que jogar o café no chão, depois levantar o café inteiro de novo, esse negócio meio sem razão, meio eficiente. E aí funcionou no primeiro ano, funcionou no segundo expandindo, funcionou até que no terceiro a gente tomou todo o pedaço que estava reservado para terreiros, com terreiro suspenso. A gente trata todo o lote como um potencial lote de concurso e a gente rastreia ele desde o que a gente trata ele igual, a gente separa, mantém separado, depois a gente prova esses cafés para depois juntar. A gente está sempre no terreiro olhando, ele estava com cheiro melhor, estava com cheiro pior, estava mais doce, menos doce, estava no ponto de maturação, tinha muito verde nesse pedaço, veio de tal talhão aqui. Então, assim, vai desde a variedade, obviamente passando pelos terreiros suspensos, muitas vezes o ponto de colheita, que faz uma, a gente já percebeu que faz uma diferença razoável na qualidade, do que a gente consegue fazer, que a gente tem todo o equipamento da via úmida que faz separação de verde, temperatura de secador, descanso durante a seca, a seca é mais uniforme. Tem os princípios e muito de tentativa e erro para a gente adaptar isso aqui na realidade da fazenda. A gente acredita que fazendo essas coisas, exportando, tendo prêmio pela qualidade, tudo a fazenda é um bom negócio e ela é sustentável. E os concursos de qualidade reconhecendo os cafés do Brasil, levando para fora. Eu acho que isso faz o negócio ser um pouco mais prazeroso. Eu acho que isso faz o negócio ser um pouco mais prazeroso. Eu acho que isso faz o negócio ser um pouco mais prazeroso.